Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje tá totalmente rosé gold. Eu diria que isso aqui é até um desafio do rosé gold. Porque hoje eu vim fazer uma maquiagem nesses tons, né? Nesse dourado, que é mais puxado pro rosa, tipo um cobre. Só que, além disso, eu vou usar só produtos que tenham a embalagem também nesses tons. Lógico que um ou outro não vai ter como, né? Porque é até um pouco difícil. Mas eu separei aqui e eu percebi que eu tinha vários produtos com essa embalagem mais dourada, mais rosé gold. E eu falei, então por que não? Além de fazer a própria maquiagem nesses tons, eu vou usar alguns produtos que também tenham a embalagem nesses tons. Então, eu acho que o vídeo vai ser bem legal. Eu vou indicar pra vocês alguns produtos que eu tô gostando muito. Alguns produtos são novos, eu vou testar aqui junto com vocês. E outra coisa, quando eu perguntei que tipo de maquiagem que vocês queriam ver aqui no canal, muitos de vocês falaram que queriam maquiagem pra iniciantes. E a maioria das maquiagens que eu faço aqui no canal são mais fáceis, são bem tranquilas. Então essa maquiagem também, se você é iniciante, se você não sabe muita coisa, vai ser tranquila, você vai conseguir fazer, não vou fazer nada de elaborado assim, demais. Então é isso, se você já gostou dessa ideia, clica muito aqui em gostei e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos e as próximas dicas. Então vamos lá! Vou começar aplicando um fixador, ele não é rose gold, tipo, mas também não tinha como, né? Vou usar esse fixador porque eu sempre gosto de usar um fixador antes. Pronto! Agora eu vou corrigir as sobrancelhas. O pincelzinho é rose gold. Gente, eu tenho um kit de pincéis rose gold. Eu vou tentar usar só eles aqui. Essas sombras que eu tô usando pra corrigir são da Louis Ansi. É um kit de sobrancelhas deles que é bem completinho. Se você tem dificuldade de corrigir sua sobrancelha, já tem um vídeo aqui no canal. Eu sempre falo isso em todos os vídeos de maquiagem, mas é que tem um vídeo aqui no canal que é super completo, que eu mostro como que eu faço, corrijo minha sobrancelha em casa. E na época eu ainda não tinha feito micropigmentação. Então se sua sobrancelha é bem falhadinha, eu dei várias dicas e vários truques lá de como corrigir e tal. Agora eu vou vir com um corretivo só pra aplicar na pálpebra... Pra... Pra... Nossa! Só pra aplicar na pálpebra, assim, pra deixar ela mais uniforme. E também pra delimitar aqui a sobrancelha. Vou usar esse da Eudora. Eu amo esse corretivo. Ele é a cor beige claro. Eu vou colocar aqui na minha mão e vou aplicando com um pincelzinho. É legal aplicar um corretivo antes. Além da sombra fixar mais, ele ajuda a uniformizar também sua pálpebra, sabe? Então se você não tem um fixador, assim, de sombras, não tem uma coisa muito específica, usa um corretivo que também dá certo. E espalha bastante pra não deixar também o corretivo acumulado. Senão na hora que você for aplicar a sombra, a sombra às vezes pode até grudar demais e você não vai conseguir esfumar. Então espalha bastante o corretivo, ó. Pra ele ficar bem uniforme em toda a pálpebra. E a dica de aplicar o corretivo aqui até te ajuda se sua sobrancelha estiver precisando fazer. Igual a minha, tá com os cabelinhos, então o corretivo já ajuda a disfarçar. Agora eu vou pegar essa paleta linda da quem disse Berenice. Gente, eu fiquei apaixonada pela embalagem e também pelas cores. Que é a embalagem, né? Vocês já viram a cor. Mas olha só que cores maravilhosas de sombras. Eu achei bem prática. São cores de sombras que eu gosto muito de usar. Algumas de vocês até comentam que a maioria das maquiagens que eu faço tem os tons de marrom, os tons mais quentes, tem rosa, né? Então são cores que eu gosto bastante e eu acho que dá certo pro meu tipo de pele. Enfim, eu gosto dessas cores, sabe? Eu vou começar por esse tom aqui bem clarinho de marrom. É um marrom mais rosadinho. E uma dica pra quem tem dificuldade de esfumar é começar por uma sombra bem clarinha, fazendo o fundo do esfumado, pra depois você vir com uma sombra mais escura. Porque aí vai ficar mais fácil de fazer um esfumado, de fazer um degradê. Com a mão bem leve. Pra esfumar, eu gosto de ir fazendo movimentos circulares, assim, ó. E com a mão bem levinha, que eu sinto que isso ajuda muito a esfumar. Porque se você vem e tá só aplicando a sombra assim, e com a mão muito pesada, o esfumado não vai ficar tão, assim, tão leve, não vai dar aquele degradê. Então fazendo movimentos circulares com a mão bem levinha, a sombra esfuma com mais facilidade. Agora eu vou pegar o outro tom que tá aqui do ladinho desse, que também é um marronzinho mais puxado pro rosado. E aí com o mesmo pincel, vou concentrar a sombra aqui mais no canto e vou puxando mais pro centro depois. E vai espalhando tudo. A gente não tá um profissional, um microfone, uma câmera, outra câmera, tanta coisa. Tanta luz, tanto cenário. Talvez no vídeo nem dá pra perceber tanto, só que quando a gente repara, a gente vê que fez um degradê maior, sabe? Se você já tem mais facilidade, você pode vir direto nessa segunda sombra e ir criando esse degradê só com ela. Só que se você tem mais dificuldade, vai pegando, começando da sombra mais clara, depois um pouco mais escuro, depois um pouco mais escuro, que isso vai te ajudar. Agora eu vou vir com esse marrom aqui, que é um marrom bem coringa, é um marrom que eu gosto bastante de usar. E ele é mais quente, então vai combinar com essas cores de sombras que a gente tá usando. E aí, vocês podem reparar que eu troquei de pincel. Eu peguei um que ele é mais juntinho, o outro ele era mais fofinho, esse ele é mais firme. Então eu vou depositando a sombra aqui no canto do olho. Reparam que agora eu mudei a forma de aplicar. Antes eu tava fazendo o movimento circular. Agora eu tô só depositando e vou espalhando e esfumando. E vou levando bem de leve aqui mais pro centro do olho. E volto com outro pincel pra ajudar a esfumar aqui. Ah, o link de todos os produtos que eu tô usando, eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira saber mais, quiser comprar, enfim, vou deixar todos os links aqui na descrição. E o nome certinho também de cada um deles, caso você tenha ficado com dúvida. Agora eu vou pegar essa sombrinha aqui. Essa ela é bem rosadinha, com um pincelzinho mais firme, assim, mais preciso e achatado. E vou aplicar aqui no meio do olho. Uma dica se você tem dificuldade de ornar as cores das sombras, eu sempre gosto de fazer assim. Mas no caso é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Marco o côncavo com um marronzinho. E se eu quero colocar alguma cor, eu coloco ela aqui no meio. E venho com um tom mais claro pra iluminar aqui, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então sempre assim, eu gosto de marrom no côncavo, cor no meio, se for colocar alguma cor. E um tom mais claro aqui. Essa dica eu acho que sempre dá certo, sabe? Independente das cores que você for usar. E agora é o momento que eu tava mais ansiosa em todo vídeo. Eu vou usar esse glitter aqui da Estila, que quem acompanhou os vídeos da viagem pra Disney e tal, viu que eu comprei lá e eu ainda não usei. Eu vou usar junto com vocês aqui no vídeo. E ele é um glitter, só que ele não é solto. Ele é líquido mesmo, sabe? Então eu acho que ele é bem fácil de aplicar. E esse é o tom mais rosadinho, acho que vai dar certo. Eu vou começar aplicando aqui, ó. E vou puxar aqui assim pra esse cantinho. Vou espalhando aqui com o dedo, pra criar mais um degradê. Pronto, gente. Glitter aplicado. E eu tô simplesmente apaixonada. Eu achei ele muito fácil de aplicar. Eu achei que deu um efeito lindo, sério. Tô apaixonada. E se vocês repararem, praticamente nem caiu glitter aqui embaixo. Por mais que a gente não use muito glitter no nosso dia a dia, eu acho que vale a pena ter um produto assim. Porque quando você for usar, não faz aquela bagunça toda, sabe? Então eu gostei bastante. Achei que valeu a pena. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Gente, essa maquiagem tá muito fácil. Eu nem vou usar cílios postiços, tá? E vai ficar maravilhoso. Vocês vão ver que nem sempre a gente precisa usar cílios postiços. Porque é uma coisa que é mais complicada, né? Mais difícil. E às vezes a gente sempre acha que pra uma maquiagem ficar bonita, tem que ter cílios postiços. Eu, por muito tempo, eu caí nessa mania, né? De ficar sempre querendo usar cílios postiços, mas ultimamente eu tô tentando usar mais máscara. Pra ver que também fica bonito e tal. E é algo mais prático. Porque nem todo mundo consegue colar os cílios postiços. A máscara que eu vou usar é essa daqui. A marca é Rímel, né? A marca chama Rímel. E, gente, a embalagem. A embalagem tá combinando com esse vídeo. Agora eu vou aplicando aqui normalmente. Também tem um vídeo aqui no canal em que eu explico como aplicar máscara de cílios pra deixar os cílios quase que com efeito de cílios postiços. E nesse vídeo ele tá bem detalhado. Mas uma dica que eu gosto de fazer é puxar os meus cílios assim, ó. Tipo, puxar o olho e ir aplicando. Não sei, às vezes eu sinto que deixa os cílios mais bonitos. Ó, é uma mania que eu tenho, mas eu acho que ajuda. Só que assim, gente, é muito relativo. Às vezes eu gosto de aplicar os cílios postiços porque fica mais fácil de demaquilar depois. Porque você só puxa, né? E não fica aquele excesso de máscara pra você limpar depois. Que, às vezes, quando a gente passa muita máscara na hora de demaquilar, o olho fica todo preto. Então, eu acho que uma vantagem do cílio postiço é essa. Que ele não deixa o olho da gente tão preto na hora de demaquilar. Pronto, apliquei a máscara. Gente, eu sempre borro quando vou aplicar máscara. Esse é um fato, assim, da minha vida. Então, ó, se vocês repararem, tá? Umas manchinhas pretas. Mas aí eu gosto de limpar elas quando elas já secaram. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Agora eu vou aplicar a base e eu vou usar essa daqui da Revlon. Eu acho que ela é uma base nova, eu não tenho certeza. Mas, enfim, eu gostei dela porque ela promete ter uma longa duração. Se não me engano, é 24 horas. Lógico que, né, a gente nem sempre vai ficar com a base 24 horas no rosto. Mas eu acho que, enfim, ela dura bastante. E ela também tem fator de proteção solar. Então, acho que ela é uma base bem prática, assim, sabe? E eu também gostei da cobertura dela. Eu já usei outras vezes. Vou aplicando ela aqui. E vou espalhando com esse pincelzinho, assim. Ó, vocês podem ver que a cobertura dela é bem alta, assim, ó. Porque eu tô com várias espinhas aqui e cobriu bastante. Agora eu vou vir com o corretivo. Vou usar esse aqui da Eudora. Eu amo esse corretivo. Eu gosto dele porque ele é bem fácil de espalhar. E tem uma cobertura boa também. Esse ele é bem clarinho. Então ele vai ajudar a iluminar também o meu rosto. Vou espalhando com uma esponjinha. Gente, eu tô parecendo um fantasminha. Mas vai dar tudo certo. Agora eu vou vir com um pó. Eu vou usar esse daqui da Ruby Kisses. Gente, eu tô apaixonada por esse pó. Eu tô usando ele muito. Tanto que já tá até acabando, ó. Vou pegar aqui. E vou aplicar primeiro na olheira pra selar aqui o corretivo. Eu sinto que esse pó tá me ajudando bastante a fazer a maquiagem durar mais, sabe? Porque ele sela bastante o rosto. E vou espalhando aqui no restante do rosto. Agora eu vou fazer o contorno do rosto. Vou usar essa paletinha aqui da Louis Ansi. Vou pegar esse tom aqui. Agora eu vou pegar essa sombrinha marrom aqui. E vou aplicar aqui abaixo da linha dela. Agora eu vou vir com esse tom aqui de pó. Só pra aplicar aqui abaixo. E dar mais uma esfumada aqui, sabe? Pra não deixar muito marcado. Agora eu vou voltar com a máscara de cílios. Vou aplicando aqui nos cílios inferiores. Agora eu vou pegar essa paleta de iluminador da Louis Ansi. Ela tem esse tonzinho aqui de iluminador. Que é tipo um tom de blush. Então eu vou aplicar ele aqui nas maçãs do rosto. Agora eu vou pegar esse tom aqui amarelinho. E vou usar ele como iluminador mesmo. Aqui mais em cima. Pra finalizar, vamos aplicar o batom. Eu vou usar esse daqui da quem disse Berenice. A cor dele é amêndoa li. E a pontinha dele é rose gold. Ah, aplicador, né? Eu acho a cor dele muito linda. Gente, agora eu vou vir com esse iluminador da Milani. Que segundo a Amanda, ele parece os lençóis maranguenses. Gente, mas eu fui entender. Realmente parece, ó. Que ele tem como se fosse as dunas. E ele é meio cor de areia. E ele é lindo. E a embalagem dele também é dourada, ó. Então, super ornou com o vídeo. Eu já passei iluminador, mas vou vir com ele aqui só pra dar mais um tchan. Que eu acho ele bem cara de rico, assim. Vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. E agora, por último, volto com o fixador. Só pra dar uma uniformizada e, claro, ajudar a fixar. Gente, foi esse o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se inspirado aí, né? E, gente, fiz com muito carinho pra vocês. Tentei usar produtos que tivessem essa embalagem, né? Rose Gold. Alguns, é óbvio, que não dá pra ter. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Muito obrigada por tudo. E tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri